Se você achou que as mudanças eram só as coisas que vieram no patch 8.0 pro valorante, você achou errado. Na verdade, o patch 8.01, que rolou agora, né, pouquinho tempo antes de começar a VCT, VCB e tudo mais, trouxe várias mudanças e eu vou dividir essas mudanças em dois vídeos. O primeiro deles vai ser falando sobre especificamente o que mudou na brise, que foi a abertura, né, ali do metal, do duto, do tubo, cada um chama de um jeito, que é esse vídeo aqui e também vai ter um vídeo amanhã falando sobre as mudanças nos agentes, principalmente na Sky e tá numa situação séria, numa situação complicada. Então bora começar. Então tá aí, né, essa é a mudança que eu falei da brise. A princípio, quando você olha, você fala, tá, então o metal ele era assim, né, e aí depois você abriu ele de novo, tirou essas grades que tinham ali e abriu ele da maneira que era na brise antiga, né, essa porta que tá à esquerda aqui, que a câmera tá um pouco em cima, mas dá pra ver, é a porta que dá a visão pras pirâmides, né, a visão pro aspecto 7A, e a porta lá da frente é onde tem a corda, né, que o ataque consegue subir ali, próximo da base do ataque, próximo da caverna. Então a caverna em si não mudou, mas a porta foi aberta de novo e não faria sentido, né, colocar uma plaquinha ali de keep out, né, de tipo, se manter a distante, sendo que a porta agora tá aberta. Então a plaquinha acabou saindo também. E como eu disse, principalmente o pessoal que chegou no Valorant depois que a brise já tinha saído da map pool, achou uma mudança talvez um pouco simples, né, já que você já não usava aquela parte e agora vai poder usar. Mas na realidade, essa é uma das mudanças mais importantes e impactantes na maneira de se jogar a brise, que vai mudar completamente o posicionamento, estilo de lurker, e eu vou te explicar melhor usando o minimapa da brise aqui no Valorant, pra gente poder entender mais profundamente a importância dessa mudança. Então tá aí, esse é o Valorant, né, pra quem não conhece, uma das ferramentas mais comuns aí pra você mostrar taticamente alguma coisa que você queira mostrar nos mapas do jogo, e ele tá voltado pela visão da defesa, né, então como se você estivesse nascendo no mapa pela visão da base defensiva, tá? E por que que eu falo que é uma mudança bastante importante? Todos os analistas estão dizendo isso, os jogadores também. Antes, quando você ia fazer uma execução na brise, né, padrãozinha, você tinha aqui, então, a parede da Viper, né, e você fazia ela um pouco mais aberta pra cá, você fazia ela um pouco mais fechada, enfim, você podia fazer do jeito que você quisesse, mas na maioria das vezes era uma parede de execução mesmo, não era uma parede de padrão de Viper, né, pra lurkear. A Viper na brise, no meta atual, né, antes da mudança do duto, ela era a única Viper, uma das únicas, aliás, a única Viper de exec mesmo, né, que paredava, fazia as suas smokes aí um pouco mais pra execução em si, né, e não necessariamente pra jogar mais sozinha, pra condicionar o time adversário com o padrão de Viper. E aí, beleza, os outros jogadores faziam execução pra cá, né, vou colocar a jet aqui só. Então, vinha, plantava, jogava pra longe, né, tinha uns ultzinhos de Viper aqui, ou então plantava pra cá, baixava a parede, comia, saía da parede popando com o KO, ou comia pra região aqui da amarela, né, região aqui da escada e tal. Então, existiam maneiras de você jogar. E, obviamente, existia a maneira de você jogar, fazendo o split pra cá. Então, você, de repente, colocava o domínio padrão de Viper aqui, né, com a orbzinha, aí, explotava, fazia alguma coisa pra dar uma olhada no ninho, e aí, com esse domínio um pouco maior, às vezes, dependendo da situação, você fazia algum, alguma outra popada, alguma coisa aqui, enfim, e com esse domínio um pouco maior do meio, você conseguia, às vezes, splitar pra cá, o que era um pouco mais complicado. Na maioria das vezes, o split no meio, quando você dominava o meio, era pra fazer o split pro B, porque, senão, o B, ele é muito difícil de você entrar só por essa região, né. Normalmente, você vai ter um Cypher jogando aqui e tal, escondidinho, pra cá, pra cá, atrás do bomb, e muita coisa, né, vai ter fio aqui, enfim, vai ter uma pá de coisas aqui, e aí fica muito difícil de você entrar no Specset B, se você viesse só pelo arco mesmo, padrão, né, pela entrada padrão. Então, na maioria das vezes, você tinha que splitar aqui pelo túnel, e era o que acontecia, domínio meio, pá, splitava pra cá. Então, a maneira de você jogar pro A, não pedia do ataque que tivesse ninguém posicionado aqui em cima no metal. A região do metal não era boa de você pegar, porque, vamos supor que você tá jogando com o Cypher aqui de ataque e tal, e aí a sua jet tá lá e você fala, pô, vou lurkear, né, coloquei o meu fio aqui nas costas, beleza, coisa linda, e aí você quer buscar um espaço. Não fazia sentido você subir a corda aqui e ficar mirando o cara que estaria do outro lado, né, enfim, jogador qualquer, quem ou da vida, sei lá, que tá jogando aqui, enfim. Porque se o cara tivesse pra cá, tudo bem que você até tinha, né, a visão dele aqui, mas se ele estivesse nessa região, ou ele estaria jogando mais pra escada, ou ele estaria jogando de trás da amarela, estaria jogando até do Manilba, de repente pra popar aqui e aparecer na água, né, perto da pirâmide, nessa Nilbazinha. Então era difícil, quem jogava escondido e aparecia atrasado aqui de cima pra dar contato pela escada, né, pelo céu, enfim, era muito difícil. Quase não acontecia. Então não era vantajoso você perder tempo com o jogador aqui posicionado e ainda num pique difícil, né, porque eram só uns buraquinhos que você tinha no metal, pra tentar pegar esse cara. E essa posição, ela não pegava nenhuma rotação também. Então, se o cara viesse lá de trás, né, do B, você viria pela areia aqui, pela base e tal, passaria aqui embaixo da ponte, ou então subiria a ponte, mas dificilmente você chegaria nessa região, né, essa rotação de vir por aqui, passar aqui pra subir na ponte, até poderia existir, existe, mas também você passa tão rápido aqui, ou então você vai poder passar dando um strefzinho, que era muito complicado pra esse cara daqui pegar uma eliminação. Então essa posição, ela acabava ficando meio que esquecida. E isso, como eu disse, obrigava ou você a dominar o meio com força, gastando mais recurso, ter menos recurso pra poder fazer esse split no Spike Site A, que já era mais difícil de fazer split aqui, porque pra você dominar esse meio, você precisa de mais jogadores, de mais recurso, então a caverna ficaria fraca, né, você coloca, sei lá, três jogadores aqui, o Cypherzão só dando um salvezinho mesmo nas costas, olhando pra cá, então essa caverna ficaria fraca, você poderia tomar uma batida da defesa na caverna, e esse cara morreria, ou duas pessoas que estavam aqui morreriam, então, era esquisito você splitar pro Spike Site A, era difícil, assim, às vezes até tinha gente que vinha tudo meio, depois entrava tudo DD, mas era difícil. Agora, como era na brisa antiga, né, beleza, se você for comparar as duas, mudou ainda como fica a caverna, pra mim tá muito melhor, muito mais clear, né, muito mais limpa, a visão, a maneira de jogar, o que o ataque, o que o ataque, o que a defesa tem que fazer e tal, melhora um pouco até pra defesa, na minha visão, mas, assim como era antigamente, agora você pode buscar jogo pelo metal, então você não depende mais de gastar tanto recurso pra fazer o domínio do meio, se você quiser, forçar a defesa, redominar essa região aqui mais pra frente no round, você pode guardar um pouco desse recurso pra explodir com mais força, pra de repente, espotar atrás do spike site, bangar pra passar essa região, pra tentar comer pela parede, como eu disse, fazer alguma play nessa região, pra fortalecer a sua explosão, né, antes da parede da Viper, e depois pra comer espaço, pra além da parede da Viper, do que necessariamente dominar o meio muito forte, e depois tentar explitar, que como eu disse, era esquisito. Agora você tem a opção, do cypherzão que tá aqui, deixar o fio dele ali na posição padrão, e vir pelo metal, tentar pegar alguém em costas, tentar surpreender esse cara que tá chegando, não é o Harbor, tá, mas eu vou colocar um aleatório, esse cara que tá chegando aqui pela base, essa rotação aqui agora já não é tão fácil, tão simples, tão segura de você fazer, alguém vai ter que prestar atenção, de repente jogando da ponte, jogando da base, vai ter que ficar mais preso nessa posição, pra saber se ninguém rodou, pra saber se o cara às vezes não teve acesso a essa posição aqui, pra saber se o cara não vai aplicar aleatoriamente da porta, se vai acontecer alguma coisa nesse sentido, se a porta vai abrir, o cara pode subir aqui, abrir a porta, voltar, deixar alguém preocupado com a região da porta, pode passar, enfim, são várias possibilidades, que permitem ao ataque, e splitar pro spike site da A, sem dominar com tanta força o meio, e essa é uma das principais mudanças, pra mim é a principal mudança de todas, que faz com que a dinâmica da Breeze fique bastante diferente, não sei se vai mudar com posições por conta disso, acho que não, mas os posicionamentos padrões, ou pelo menos a noção de o que você tem que olhar, e aonde você tem que estar atento, na hora de rotacionar, do B pro A, e na hora, enfim, de passar por alguma região aqui do meio, isso com certeza vai mudar, o Punk era um cara que fazia muito, esse lurk, e buscava muito jogo nessa região, então no começo do round mesmo, ele sabia que não tinha ninguém pra cá, ou que a chance era muito baixa, e ele já se adiantava, ele já dava condição de jogo pro time dele, porque, se tá todo mundo nos spike sites bonitinho e tal, ele adiantou, sei lá, ficando pra frente da porta, ficando perto do ninho, ele poderia de repente aparecer atrasado, pra pegar o cara do ninho aqui rotacionando, o cara daqui saindo e indo em direção ao B, poderia pegar a rotação na base, ele poderia abrir a porta aqui, criar um caos, segurar o cara que tava rotacionando o DD, pra ficar olhando porta, forçar algum jogador a permanecer pra cá, algum jogador a rotar pra cá, então existe muito mais proatividade, no que o Cypher principalmente de ataque vai fazer, que eu acredito que seja uma parte fundamental da Brise, porque nenhum outro sentinela é tão impactante quanto o Cypher nesse mapa, a lançar talvez o Chamber, mas eu ainda acho, mais ou menos, prefiro o Cypherzão no estado que ele tá, então essa mudança, só de você abrir o metal, já foi uma mudança muito, muito impactante, e que eu gostei, o pessoal falou, ah, mas você tá colocando o mapa antigo, então não precisa mudar e tal, eu não sou muito fã dessa ideia não, eu gostei, acho que essa posição ela tava morta, era um lugar que não existia no mapa, e agora ele volta a existir, e volta a deixar o ataque um pouco mais tranquilo, no sentido de ter mais opções do que fazer, pra atacar o Spike Site A, ou chamar atenção, fazer um fake, enfim, várias coisas que dá pra fazer. E é isso, nem sempre uma mudança pequena, entre aspas, uma coisa só, vai ser tão impactante, mas nesse caso, com certeza foi, eu quero saber aqui embaixo, se você gostou da mudança, se você vai jogar a Brise nova, já tentando fazer esse tipo de lurk, se você vai se preocupar com quem vai passar agora pelo metal, se já era assim, antigamente, se você ainda lembra, os timings aí desse metal, enfim, vamos trocar uma ideia sobre essa mudança na Brise, tamo junto demais, é nóis, tchau.